Agora, trazer pra você essa história, essa história também emociona a gente, emociona a gente. Ela vem da cidade de Pacaembu, uma história que com certeza vai tocar o seu coração. A mãe do pequeno Pedro descobriu que o filho é portador de uma das síndromes mais raras do mundo. E agora, ela precisa de ajuda pra buscar respostas para um tratamento que por enquanto não existe. O Flávio Zani, Flavinho, ele foi lá, ele foi até a Pacaembu. E ele vai trazer essa história comovente pra gente. Por gentileza, vamos assistir juntos. Vamos lá. Olhando assim rapidamente, o Pedro parece uma criança como qualquer outra da idade dele. É preciso entrar mais na intimidade da família para descobrir que o menino de dois anos é portador de uma síndrome rara. Como o Pedro, só existem outras 40 crianças no mundo. No Brasil, são apenas três casos. Assim que o menino começou a apresentar problemas no desenvolvimento, Jaqueline procurou vários médicos. Mas o diagnóstico definitivo demorou para chegar. A princípio, eu achava que era por conta do hipotiroidismo, que é o que tinha sido diagnosticado no teste do pezinho. Mas não evoluía. Aí nós procuramos um outro médico. Ele falou pra gente que havia alguma coisa cerebral. Ele falou do distúrbio de mielinização. Também não era. Aí ele deu um diagnóstico de miopatia mitocondrial. E aí nós procuramos um especialista na miopatia. O médico da miopatia falou que não era. Foi através de um exame solicitado por um geneticista que a família descobriu que o Pedro tem a síndrome de Okur-Shang. Esse exame é um exame de sangue simples. No nosso caso, a gente colheu num laboratório na cidade de Dracena. Só que ele é enviado para um laboratório nos Estados Unidos. Lá eles fazem todo o sequenciamento e mandam o retorno de volta. O Pedro precisou tirar sangue e eu também precisei tirar. Com o diagnóstico nas mãos, Jaqueline começou a pesquisar na internet informações sobre o problema do filho. Ela encontrou os dois médicos americanos que descobriram a síndrome no mundo há apenas dois anos e meio. Volcão Okur e Wendy Shank. Através da internet, Jaqueline mantém contato com os médicos em busca de respostas para um problema quase inexplorado pela medicina. A síndrome de Okur-Shang é congênita e causa atrasos no desenvolvimento motor e mental. Além de problemas na visão, no funcionamento do intestino e hipotonia, que é uma espécie de fraqueza muscular. A síndrome tem diversos sintomas. No Pedro, ele tem o atraso global, que é tanto físico quanto mental. Ele tem um problema de fala, que ele não fala. Ele não anda. Ele tem problema intestinal, ele tem problema gastrointestinal. Então a gente tem todo um cuidado com o que ele come por conta desse problema intestinal. Ele tem problema com líquidos por conta da hipotonia, dessa fraqueza muscular. Então ele tem um problema com líquidos, ele engasga muito ainda. Ele tem um problema visual, ele utiliza óculos. Além da dificuldade da visão, ele ainda tem um estrabismo. Pedro é uma criança animada, apesar de enfrentar uma rotina cheia de exames e um desafio ainda incerto sobre o próprio tratamento. Hoje ele é acompanhado por uma equipe multidisciplinar, com médicos da APAI e de uma universidade de Adamantina. Mas nenhum profissional da medicina no Brasil conhece em detalhes a síndrome de Okur-Shank. E por isso, cuidar do caso do Pedro também é um desafio para os médicos brasileiros. Por se tratar de uma síndrome muito rara, existem poucas informações sobre o tratamento. Por isso que em agosto deste ano vai ser realizado um encontro entre os médicos que descobriram a síndrome e as 40 crianças portadoras do problema em todo o mundo. Esse encontro vai ser em Nova Jersey, nos Estados Unidos. E agora a Jaqueline precisa de ajuda para levar o Pedro até lá. O encontro com os médicos americanos pode ser a chave para o tratamento e, quem sabe, até mesmo para a cura da síndrome de Okur-Shank. Hoje a nossa dificuldade é financeira, né? Nós fizemos um valor, um orçamento por cima e dentro de uma avaliação de dólar que está bem complicada, no valor de 18 mil. Esse 18 mil com toda a documentação, hospedagem, passagem, de ida e de volta. E daqui a pouco vamos ver como a cidade de Pacaembu está se mobilizando para ajudar o Pedro a ir para os Estados Unidos encontrar os médicos que podem salvar a sua vida. Então deixa eu explicar direitinho. Ó, conseguir 18 mil reais para levar o filho para um encontro entre as 40 crianças acometidas pela síndrome de Okur-Shank e os médicos que descobriram a síndrome no mundo, esse é o objetivo da mamãe. Esse é o objetivo da Jaqueline de Pacaembu, a mãe do Pedrinho. Através dessa oportunidade, essa mãe acredita que os geneticistas vão encontrar um rumo mais claro, assim, para iniciar o tratamento adequado para tratar o problema do filho. Então eu quero trazer essa matéria, a continuidade dessa matéria com o nosso Flavinho Zane. Vamos lá, Flavio. No começo deste ano, Jaqueline finalmente teve um diagnóstico preciso sobre o problema do filho. O menino de 2 anos tem a síndrome de Okur-Shank, que causa problemas no desenvolvimento físico e mental, além de problemas na visão, no funcionamento do intestino e fraqueza muscular. Mas o problema ainda tem mais perguntas do que respostas. Jaqueline encontrou na internet os médicos americanos que descobriram a síndrome no mundo. E daqui a dois meses, nos Estados Unidos, Volcan Okur e Wendy Chang vão reunir as 40 crianças que têm a síndrome no mundo, para intensificar as pesquisas sobre o problema. Jaqueline sabe que esta é a oportunidade que pode salvar a vida do filho. E a ideia do encontro é o seguinte, o doutor Okur e a doutora Chang, eles querem unir essas 40 pessoas para poder fazer uma correlação entre elas, do que todas elas apresentam, de todo o tratamento que eles já fazem, para ajudar, talvez o que um está fazendo, ajuda o outro também, o que o outro faz não é tão válido assim. Então ele quer fazer uma base. Para arrecadar os 18 mil reais, Jaqueline iniciou uma verdadeira maratona digital pelas redes sociais. E a atitude surtiu efeito. Os voluntários apareceram para ajudar. Lenice fez um blog para pedir doações e informar as pessoas sobre a síndrome de Okur-Chang. Eu vi que algumas informações que existiam no Google eram em inglês, aí eu fui pesquisar, passei um tradutor, encontrei o telefone na propaganda que tinha na página do Pedrinho, aí eu mandei uma mensagem para Jaque no WhatsApp, falei que eu gostaria de ajudar de alguma forma e que eu gostaria de estar montando um blog. Amanda e Franciele receberam mensagens no WhatsApp sobre o caso do Pedro e também ajudam a divulgar a história do menino. Eu peço para Instagram grande, eu peço para pessoas, amigas, colegas conhecidos, a agenda geral de WhatsApp, Instagram, Facebook, tudo. Todas as formas que eu estou arrumando para conseguir, eu estou procurando. E aí eu queria estar pedindo mesmo para todo mundo que vê a entrevista ajudar, que não é mentira, que é um caso verídico, ela precisa mesmo dessa ajuda, o Pedrinho precisa dar ajuda para poder descobrir uma forma melhor de ele poder viver a vida dele, para ele poder ir para a escola, se interagir com todo mundo. Apesar do empenho nas campanhas, as arrecadações não avançam como o esperado e o tempo é cada vez mais curto. O encontro com os médicos e as outras crianças nos Estados Unidos acontece em agosto e Pedro ainda não é presença confirmada por falta de dinheiro para a viagem. Por enquanto, nesta casa, a palavra-chave é esperança. Jaqueline não perde a fé de que vai conseguir levar o filho para fora do Brasil e que através dessa oportunidade, o tratamento para a síndrome finalmente será definido. Ver o filho se desenvolvendo como as outras crianças é o maior sonho desta mãe. O que você espera para o futuro do Pedro? O futuro do Pedro hoje para a gente é um enigma, né? Mas a ideia é de que ele esteja bem, a princípio. É o mais importante. Eu, como mãe, gostaria que parasse, tirasse agora a síndrome e daqui para frente ele só evoluísse. Mas a gente não sabe. Mas a gente não sabe. Mas a gente não sabe. Legenda Adriana Zanotto